Música Servidores públicos em trabalho remoto não tem direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça O caso envolve servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia que buscavam receber os adicionais de insalubridade e periculosidade relativos ao período em que ficaram em regime de teletrabalho devido a pandemia da Covid-19 O processo teve início após o presidente do TJ de Rondônia suspender o pagamento dos benefícios O fundamento foi que as ervas são devidas apenas quando os servidores atuam em ambientes insalubres ou perigosos o que não ocorria no trabalho remoto O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia defendia a continuidade do pagamento alegando que os fatores que justificavam os adicionais não haviam sido eliminados A discussão chegou ao STJ O relator na segunda turma, ministro Teodoro Silva Santos ressaltou que a Lei nº 8.112, de 1990 prevê que os adicionais podem ser suspensos se os fatores que deram causa ao pagamento forem eliminados Para o ministro, se o servidor está trabalhando em casa, as condições insalubres ou perigosas deixam de existir Por fim, o ministro destacou que a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia está de acordo com a jurisprudência da Corte Isso porque benefícios como o adicional noturno, o adicional de insalubridade e as horas extras são devidos aos servidores somente enquanto desempenharem atividades que justifiquem o pagamento Dessa forma, por unanimidade, a turma negou o provimento ao recurso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia Dessa forma, rap, fr действ Soumã Dessa forma, o adicional de insalubridade e, Thio L năm 2018 A.I.B. B sozial, perigo, seja miles de pontos para chegar ao longo daом O Des организ calmado Dessa cidade, a gente costra aqui Abertura em dia Obrigado.